Música A dica da Mônica Lano Estética hoje é depilação a laser, um dos métodos de depilação mais procurados do Brasil. Todos os tipos de pele poderão fazer uso desse equipamento, desde as bronzeadas às peles negras. São indicadas de 4 a 6 sessões, uma vez por mês. Esse equipamento dispõe de uma ponteira muito moderna, que é ponteira congelada, que proporciona ao paciente menos dor e mais conforto. Vai eliminando em torno de 20 a 30% de pelo em cada sessão. As sessões são realizadas uma vez por mês e esse pelo deve ser preparado com corte de tesoura ou gilete. Não pode ser usado métodos de depilação com cera. Em 6 sessões, elimina 80% dos pelos. Música Essa é mais uma dica da Mônica Lano Multistética e Laser. Pra você que tem problemas de pelos encravados, peles manchadas, em função da depilação, a dica da depilação a laser é o que temos para hoje. Pra você chegar no verão com a pele lisinha, bonita, bem cuidada, nós temos a solução. Música 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 Música